Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos treinar o exercício número 6 na corda Dó, usando os dedos, tá bom? Nesse exercício você já deve ter treinado bastante para poder fazer ele, os exercícios de 1 a 5. Se você não treinou, vai ter alguns probleminhas para você aqui na leitura, tá? Mas treina bem para você saber onde é o Dó, o Mi, o Ré, o Fá, são as notas aí da corda Dó, tá? E você também já deve estar bem craque também para sofejar as colcheias, né? Porque nesse exercício agora temos colcheias aqui no exercício, certo? Bom, primeiro então nós vamos fazer o sofejo do ritmo e depois nós vamos fazer o sofejo das notas, o nome das notas, tá certo? Vamos lá? Um, dois, três, quatro Tá, dê-tê, tá, dê-tê Tá, dê-tê tá, tá que tá, tá. tá, tá cheater. tá da ponte batta tá ponte tá a âdita tá tanto tá Muito bem, esse foi o sofejo do ritmo do exercício número 6. Agora vamos sofejar com o nome das notas. Valendo! Um, dois, três, quatro. Do, 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 mim, mim, mim. Ré, 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 fa, 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 ré, 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 mi, mi. Ré, Ré Fá, 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 Ré, 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 Ré Mi, Mi, Do, 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 Do E assim, terminamos o exercício número 6 de dedos na corda dó. Certo? Solfegem bastante, gente, esse exercício. Esse aqui vai ajudar muito no desenvolvimento da leitura de vocês. Quanto mais treinar, melhor vai ficar. Até o próximo.